Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire É... o segundo vídeo aí, né, mano? Eu não tinha feito nenhum vídeo ainda de novidades E chegou, cara, muita coisa bacana aqui Incluindo coisas de graça, mano Então eu já lasco o like e se inscreve se não for inscrito E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Agora são exatamente 4h50 da manhã, mano Ainda não dormi, tava jogando com base ranqueada, tentando subir Mas vamos, vamos o que interessa Skin Festival de Primavera de 26 de janeiro a 1º de fevereiro Por R$199,00, disponível apenas até o dia 8 de fevereiro Depois disso ela vai sumir E aí sabe Deus quando é que volta essa skin, né? Então, compre já, né? Vamos ver, recarga do ano novo chinês Se você ainda não fez a sua recarga Recargando R$500,00, você ganha essa skin aqui, ó, da Granada Agora eu não sei se é Granada de Gelo Ou se é Granada, Granada Explosiva, tá? Se você já tem ela, comenta aqui embaixo Até pra ajudar aí a galera que não sabe ainda, beleza? Vamos ver o que mais tem aqui Royale do ano Royale do ano novo chinês De 24 de janeiro até o dia 3 de fevereiro A partir de 50 diamantes Você gira lá, né? E consegue, ou usando o ticket Do Royale Punho de Dragão, tá? Pra você usar aqui Você concorre a essas duas skins aqui Eu não vou fazer porque se que eu já gastei mais de 600 diamantes Então eu tô fora disso aí, mano Deixa pra falar um dia Se um dia eu voltar, eu tento pegar Mas não agora, tá aqui no seu beijo Vamos pra frente Loja misteriosa Outra coisa também que eu não vou usar Rodei lá, deu baixíssimo na minha porcentagem Sendo que a gente tá sempre trazendo novidade aqui E a galera não deu uma porcentagem absurda pra mim Sessenta por cento Então não compensa, tá? Se tivesse vindo pelo menos oitenta Até setenta e cinco eu ainda compraria Mas sessenta por cento Tô fora também Burger King E vamos aqui o que interessa, mano Vamos ver aqui o que que tem aqui, ó Deixa eu só coletar aqui Minha missão de atividade que eu já fiz, cara E vamos falar aqui a respeito Do que ainda não tá o banner aqui Ainda não viu o banner, tá? Vocês viram aí, ainda não apareceu Tá? Mas eu vou tá mostrando aqui Você vai entrar aqui em eventos, tá? E aqui tem, ó O plano da operação Operação Trap, né? Que é de hoje, dia 26, até o dia 9 Do dia 26 de janeiro até o dia 2 Você vai tá coletando esses fonezinhos aqui E você vai poder trocar pelo ticket arma royale Aí ficava a dúvida Vai dar de trocar por essa skin? Será que essa skin vem? Venho, cara Já vamos falar sobre ela Mas por enquanto esse fone você vai usar pra trocar Aqui, ó Por esses tickets de arma royale De 26 de janeiro até o dia 2 de fevereiro Do dia 29 de janeiro até o dia 9 de fevereiro Vai ter isso aqui, ó Não sei ainda como é que vem Porque é só a partida do dia 29 Pode ser que seja evento de login Pode ser que seja evento de partidas Onde você vai jogar determinadas partidas E determinados modos Pra tá ganhando alguma coisa aí Ou pra tá ganhando diretamente A camisa, tá? A camisa normal do passe do trap A mochila e o paraquedas, tá? Isso aqui são aqueles normais Aqueles que você não compra o passe Você só junta os emblemas E vai pegando isso aqui, tá? Já eu vou mostrar Ah, tá Lembrei Já eu vou mostrar como é que você vai recuperar isso aqui Beleza? De 1 até o dia 2 de fevereiro Somente nesses dois dias No dia 1 e no dia 2 Você vai poder pegar essas fitinhas aqui, ó Essas fitinhas vão dropar Vai ter um item pra você estourar eles E você vai quebrar eles Tipo teve aquele coco Igual teve algumas árvores que plantavam lá Igual tinha uns bonecos de neve Você atirava neles Estourava ele E vai dropar isso aqui, tá? Essa fitinha Com essa fitinha Você vai poder trocar pelos emblemas do passe de fevereiro Ou por esse óculos Muito da hora, né? Muito bem No dia 1 de fevereiro Evento de login Vai ter uma surpresa Ainda não se sabe ainda Ainda não teve nenhum spoiler por aí Muita gente tá suspeitando Que pode ser que seja o passe de elite de graça, né? Mas vamos ver Vamos aguardar pra ver Surpresa No dia 1 de fevereiro Também vai ter experiência aumentada em 200% E ouro aumentado em 200% Além de 3 Tic 3 É Fragmentos da memória Do baixinho aqui Do Álvaro, né? E do dia 1º Até o dia 5 de fevereiro Novo modo Mata-mata em equipe O Ferré P.E. Galera Ele fez um vídeo Falando a respeito Do que pode ser esse modo Novo modo Mata-mata Tá? Link do vídeo dele Aí na descrição Beleza? Deixa eu fecho e finalizar aqui Vamos continuar E aqui agora A operação Troca, né? Troca da operação Trap Como é que funciona? Então vamos lá Troca de tokens Tokens O fonezinho Droparão no jogo Ou seja, no meio da partida Você vai achar Eu já achei uns aqui Tá vendo a imagem? Eu acho que eu vou colocar a imagem Pra vocês verem Eu achei em bermuda No ranqueado Se tem no ranqueado Com certeza tem no clássico Também Esses fonezinhos aqui Beleza? Eles vão dropar no jogo E também vai ter Esse aqui Atire Aqui Não adianta procurar Não adianta procurar agora Que eu acho que você não vai achar Eu já fiz mais várias partidas aqui E não achei isso aqui Tá? Mas calma lá Vamos pra frente Vamos ver aqui Detalhes do evento Bora curtir a operação Trap Colete tokens Colete tokens Fone de ouvido E faixa de áudio No jogo Seria essa aqui Faixa de áudio E troque com o pacote Das ruas O tipo de arma Tempo restante De 26 Até o dia 3 de fevereiro Eu não achei Cara Se você achar Aí já comentei Eu vou depois entrar Aqui numa partida E vou ver se eu acho Se eu achar Eu vou mostrar aí Pra vocês agora Se não apareceu É porque eu não achei Beleza? Tá? Como é que funciona a troca? Os fonezinhos Que você vai achando Nas partidas Daqueles três que eu achei Você vai poder trocar Juntar Trinta fonezinhos E vai E quinze fitas Você vai trocar Pelo pacote Das ruas Qual que é esse pacote? Não sabe? Deixa eu fechar aqui É esse pacote Que eu estou usando aqui Esse é o pacote Das ruas Ele é muito da hora Muito bonito Tá? Esse palco é muito bonito Vamos lá Vamos ver o que mais Então você juntando Trinta fone de ouvido E quinze fitinhas Você vai trocar Por isso aqui Só pode trocar uma vez Dez fonezinhos Você vai trocar Pelo ticket de arma Ticket de arma Tá vendo aqui Cinco, né? Então só pode trocar Cinco vezes Cinco fonezinhos desse Você vai trocar Por essa melodia estéreo Compartilhe essa música Com todo mundo Tá rolando um festival especial Vem aqui pra resgatar Esse presente Isso aqui, cara É aquele lance Que você Coler Col Joga lá no meio Do lobby Tá? Você vai plantar Isso aqui Isso aqui, cara Eu gostei muito Porque aqui, ó Tá vendo esse sinal? É infinito, mano Então você vai poder pegar Quantos você quiser Desse aqui E trocar por um monte Disso aqui Como o Ferrer fala, mano Isso aqui Você vai poder Entrar na partida Planta lá Com seus quadros Todo mundo pega Você vai poder pegar Muito diamante, mano Porque, ó Por ouro ou diamante Tá? Aleatórios Até dez presentes Agora, opa Pera lá Até dez presentes Será que você só pode Coletar dez vezes Isso aqui? Não sei ainda Comenta aí Se você já sabe Beleza? Dez fitinhas Faixas de áudio E você vai poder trocar Por esse óculos Muito maneiro Tá? Que é o óculos Tug Life Não sabe qual é? Eu vou mostrar aqui pra vocês Qual que é o óculos Tug Life Eu tenho ele aqui Deixa eu pegar Rapidão, rapidão Cadê? Aqui, ó Tug Life Esse óculos aí, ó Da hora, né, velho? Então, você vai poder trocar Por esse óculos Tug Life Tá? Por dez fitinhas E cinco fitinhas Você vai trocar Por até cinco vezes Três emblemas Do MC Que é aquele emblema Do próximo face de Elite Sendo que você só pode trocar Três vezes Três, não Três vezes não Cinco vezes Três vezes cinco Quinze Então, no máximo Que você vai conseguir Vai ser Quinze emblemas Desse aqui Ué É de graça, né, meu irmão? Tá valendo, né? Mas, comenta aí O que você achou Desse evento Comenta onde você Tá achando aí Os bichinhos de atirar E o que que você Tá pegando O que que você vai pegar Beleza? Agradecendo a galera Que participou da live Que eu fiz ontem Tá? Sábado que vem Tem outra live Aqui no canal principal E valendo prêmios Então, se inscreve Ative as notificações Pra você não perder A próxima live Beleza? E galera, é claro Não podia esquecer Também de mandar Um forte abraço Aí com um amigão Nosso aqui do canal E que tá ajudando Bastante aqui, mano Que ele tá montando Aqui, tá administrando Aqui meu grupo Do WhatsApp Que é o Mauro Ferreira, mano E também o pessoal Lá da guilda Darkfire, mano Darkfire aí Que tá chegando com tudo É uma moçada nova, hein, mano Que tá jogando Fino demais Então a gente vai mandar Um abraço especial Aí pra todos os integrantes Da Darkfire Para o Pablo Lá da Darkfire Darkfire, né O 80% capudo, né, mano Que são a galera Que tá aí Em peso Em todas as lives, né, mano O Darkfrost também, né, mano Que também tá jogando Finão aí Um abraço aí, mano Pra todos os integrantes Aí da guilda Da guilda Darkfire Se prepara aí, mano Que sábado que vem Vai ter live especial Aqui no nosso canal E a gente vai tá aí Sorteando aí Sorteando não, mano Premiando, né Os caras que participarem Da live, né Vai ter aí Umas salas personalizadas Valendo alguns prêmios Então se inscreve no canal Também se não for inscrito Ele ser integrante Da Darkfire Não for inscrito Se inscreve E ativa a notificação Pra não perder, viu Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui